Quando a Jaguar decide fazer um SUV, eu acho que temos de ficar todos preocupados. Então, quando o nome do modelo começa por F, tal como F-Type, significa que ele quer andar um caráter mais desportivo. Portanto, um SUV desportivo, confortável e aventureiro, ou Jaguar? Não estamos a ser um bocadinho ambiciosos, se calhar? Música Ora bem, vou começar, já que estou aqui no mato, pela parte do aventureiro, ok? Portanto, esta é a versão até, inclusive, é que tem tração integral, pode dar jeito. Basicamente, é uma versão simplificada do Terrain Response da Land Rover, que consegue passar até 50% do binário pós-dienteiro, pode ser muito útil. Aqui, estas situações um bocadinho mais complicadas. Tem também aqui um sistema, que é o ASPC, que basicamente é para velocidades até 30 km por hora, para pessoas mais sensíveis, que são muito brutas com o acelerador. Ativamos aqui o sistema e definimos a velocidade, desde 3.6 km por hora, e não temos que fazer nada, ok? E ele vai gerindo a velocidade conforme o adequado. Estão a ver? Mantenha aqui a velocidade certinha, e nós o temos que guiar. Agora, depois, vamos tentar fazer aqui uma manobra para ver se este sistema de 4 rodas nutrizes funciona realmente. Nada mal. Nada mal mesmo. Para um SUV, eu acho que não está nada mal. Até porque eu não estou a ver. Talvez a gente diz que os SUVs não servem para nada. Eu não estou a ver, por exemplo, o XF ou o XE a fazer isto. Acho eu, não é? Acho eu. Portanto, a parte do todo o terreno está mais que aprovada. Vamos aproveitar para ir aqui para o Alcatrão, que é onde as pessoas que compram um F-Pace desta categoria vão usá-lo. Até porque tem um bocadinho mais de indignidade. Ok? Portanto, vamos aqui para a estrada, experimentar a ver se é realmente um desportivo. Para começar, tem um motor turbodiesel, 2 litros de cilindrada, com 180 cavalos disponíveis, mais ou menos, às 4.000 rotações por minuto. E tem também 430 Nm de binário, que estão disponíveis entre as 1.750 às 2.500 rotações por minuto. Portanto, vocês, basicamente, vão já dizer que, para começar, não é um desportivo, não pode ser diesel. Ok. Tem alguma razão. Está bem? Mas, um desportivo não se resume só ao motor, não é? Portanto, vamos lá, que é dar uma hipótese aqui ao F-Pace. A caixa é uma automática de 8 velocidades, que até tem aqui umas patilhas, embora de plástico, que é um bocadinho de fatela. Eu gosto muito da caixa. Não é uma DSG, naturalmente. Mas, para cima e para baixo, funciona muito bem. 4ª, 5ª, 6ª, 5ª, 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 4ª. É muito imediato a responder. Portanto, mesmo em modo normal, funciona super bem. A nível de prestações, despacha o 0 ao 100 em 8.9 segundos. Portanto, ali, marginalmente abaixo dos 9 segundos. E tem uma velocidade máxima de 209 km por hora. Não é assim brilhante, mas pronto. É um SUV. É muito alto. É muito grande. Tem uma grande frente. Faz um bocadinho de força ao vento. Mas, também, tendo em consideração que tem 180 cv, eu acho que não está nada mal. Olha para este tamanho de SUV, não é? E acha que os 180 cv vão servir para pouco mais do que acender ali o isqueiro. Mas enganam-se. Sabem porquê? Porque este Jaguar usa alumínio por todo lado. E, portanto, resultado final, não é assim muito pesado. Tem pouco mais de 1.600, 1.700 kg por ali. O que é que acontece? Como não tem, assim, também grande peso. Os 180 cv até fazem com que ele se enrasque bastante bem. Dinamicamente, temos também o Jaguar Drive Control. Que tem 4 modos de condução. Que são controlados aqui embaixo. Tem o modo dinâmico, o modo normal, o modo eco. Depois tem um modo mais de chuva e de neve. Mas situações de baixa tração. Para você ser sincero, não há tantos grandes diferentes entre estes modos. Mas a verdade é que o F-Pace é muito divertido de competir. A direcção é muito direta. Entra muito bem em curva. Tem imenso feeling. Tem montes de gripe. E apesar destes pneus terem, ainda agora, desenrascado ali naquela situação de terra batida. Chega aqui o Alcatrão e comporta-se lindamente. Curva muito bem. Pá. Impecável. Curva. Que não é brincadeira. Isto é despachar curvas e não perde, assim, facilmente a combustora. Portanto, já dá para conduzir com alguma diversão apesar de ser um sudo. Consumos. Pá, consumos. A Jaguar anuncia valores ali a rondar os 5.3 litros ou 100. São um bocadinho otimistas. Eu tenho andado sem qualquer cuidado nenhum. Mesmo com esta configuração de tração integral, gasta-se um bocadinho mais. Mas tenho andado assim à vontade. Não ando sempre no redline, como é óbvio. Mas tenho andado folgado. Gosto de desmentar este motor. Portanto, tenho desmentado tudo. Muito bem. E ando com valores de 8. 8, 8.1, 1.2. Portanto, eu acho que com cuidado e velocidades, assim, razoáveis. Ele fará, na boa, 6 litros ou 100. Mas é que é na boa. Portanto, já falámos do aventureiro. Já falámos do desportivo. Falta-nos falar se é confortável ou não. Muito bem. A nível de conforto. É onde tenho aqui um bocadinho mais dúvidas. Porquê? É muito confortável. Não há dúvida. O muito é bem sentado. Ele é suave. Não bate nos buracos. Mas é algo saltitão. Então, passa nos buracos. E depois, vai aqui um bocadinho a ressaltar mais uma ou duas vezes o que devia fazer. Ele ia passar no buraco. E já está. E não. E fica aqui, às vezes, a saltar um bocadinho. Pode ser um bocadinho irritante. Os bancos são muito largos para mim. E eu acho que tinha que engordar aqui mais uns 20 ou 30 quilos para encher aqui o banco todo. Falta-me aí três dedos aqui. E, portanto, nas curvas, ando aqui sempre de um lado para o outro até bater aqui nos generosos suportes laterais, mas longe. Ok? Portanto, rever aqui a parte dos bancos. Lá atrás, temos uma bagageira com 650 litros. Que, com os bancos rebatidos, passa para uns generosos 1740 litros. Que é bastante espaço. Este F-Pace, em particular, em vez de ter um pneu de emergência daqueles fininhos, tem um pneu de emergência ou um pneu suplente normal das rodas que ele já tem. E, basicamente, como ali um bocadinho de espaço, o fundo tem assim uma campanulazinha para albergar o pneu extra. Que rouba um bocadinho de espaço e, portanto, não fica de custar os 650 litros. Depois, outra coisa que me nerva aqui dentro são os comandos dos vidros que estão aqui em cima. Aqui embaixo temos, no meu caso, as memórias dos bancos e o trancar e destrancar as portas. E os vidros estão aqui em cima. Primeiro, não é prático. Temos que ir aqui para comandar os vidros. E, segundo, naqueles dias de chuva, em que andamos assim com um bocadinho do vidro aberto para não bacear ou qualquer coisa, qualquer pinguinha que entre cai diretamente por cima disto. Então, não percebo qual é que foi a ideia de pôr os comandos dos vidros aqui em cima. Pá, não faço ideia. Mas também pode ser tudo bom, não é? Depois existem um ou outro ruído de parasita aqui, estrutural, destes plásticos interiores. Que não é de todo a coisa que o proprietário de Jaguar esteve a esperar, para ser sincero. Aqui no meio temos uma lindíssima consola da Jaguar, que já é habitual. Temos aqui o seletor da caixa, que sobe quando a gente liga de manhã. Temos aqui a parte toda da ventilação, que é só esta consola aqui central. Depois, aqui em cima, temos um tablet de 10 polegadas, num formato horizontal, em vez de muitos outros que têm optado por um formato mais vertical. E é belíssimo, belíssimo. Super reativo ao toque, quase que parece botões analógicos, porque normalmente a pessoa carrega e parece que aquilo foi lá dentro perguntar aos circuitos internos se pode mudar, se não pode. Este carrega e as coisas funcionam imediatamente, menus, comandos, tudo, tudo, tudo funciona super bem. Portanto, temos também câmaras de estacionamento aqui a toda a volta, com ótima resolução, vê-se imenso, se despeço quase em HD. Portanto, este sistema aqui da Jaguar está muito, muito, muito bem conseguido. A nível de preços, mesmo aí, eu acho que não vai nada mal para um Jaguar. Vocês olham para este carro e falam, é, mas deve custar lá já 100 mil euros. Epá, não. A versão diesel, com 180 cavalos, tração de traseira e caixa manual, começa nos 53 mil euros, mais ou menos. Esta versão, com tração integral e caixa automática, vai para os 63, 66 mil euros. E assim é que é? Não é muito. E se formos para a versão que já faz barulho, que são os V6 turbo gasolina com 380 cavalos, tração integral, aí sim já chega aos 110 mil euros. Portanto, para mim, a primeira tentativa aqui da Jaguar, no capítulo dos chuvos, acho que correu muito bem. Não está perfeita, é verdade, mas ao meu ver, as coisas a manter só mais do que as coisas a rever. Logo aí, tudo bem. Ainda por cima, é giro que se farta, que é também logo ali o fator principal de interesse deste F-Pace. E é muito bom as pessoas poderem chegar a todo lado e toda a gente olhar e, é, pá, aquele gajo está muito bem na vida. Já na Jaguar, realmente esta frente chega a qualquer sítio e impressiona. Portanto, eu acho que este F-Pace vai ter imensos adepts, vai vender super bem e, Jaguar, podem continuar com os chuvos, está bem? Portanto, espero que tenham gostado. Continuam-nos a seguir no Facebook, subscrevam o nosso canal do YouTube e, agora, despeço-me aqui em Moto Sport com uma terceira. Está bom? Até para a semana. Até para a semana.